Bom, e as tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Irã se refletiram no mercado financeiro ao longo dos últimos anos, como você já viu aqui no canal do Boi. Petróleo e ouro dispararam, enquanto moedas de países emergentes e bolsas ao redor do mundo registram queda. Agora a preocupação é que o episódio possa respingar nas exportações brasileiras. Após a morte do general iraniano, autorizada pelo presidente norte-americano Donald Trump, o Itamaraty divulgou uma nota dizendo apoiar a luta contra o flagelo do terrorismo, repetindo o discurso dos Estados Unidos e foi chamado para uma conversa pela chancelaria iraniana. Foi sobre este assunto que a jornalista Sara Kirchhoff conversou em São Paulo com Gustavo Machado, que é consultor da Agrifato. Acompanhe aí. Gustavo Machado, primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado, senhora. Agora a gente começa então o ano de 2020 com uma tensão comercial, China e Estados Unidos parecendo, está resolvida, mas a gente tem um agravamento aí muito significativo de uma tensão geopolítica entre Estados Unidos e Irã. Reflexos para o Brasil, quais serão, quais poderão ser, se é que há essa possibilidade? Pois é, sim, há uma possibilidade porque o Irã é um importante comprador, importador de matérias-primas do Brasil. Soja, milho e carne de suína. Carne bovina, na verdade. Para carne bovina, os impactos podem ser um pouco mais comedidos. Apesar de ser aí entre os 10 principais compradores. Certo. Oitavo, né? Ainda vai depender um pouco. Exato. Para o milho é o mais importante. Por quê? Com essa tensão, o petróleo tende a subir, tende a ficar mais caro. Que já andou subindo agora nos últimos dias. Já subiu. Com a notícia, o petróleo já disparou, bateu o máximo ontem, segunda-feira, no começo dessa semana, a 70 dólares, o barril, que é um dos valores máximos, recentes. E aí, com o petróleo subindo, ele aumenta a competitividade do etanol, de milho. E aí a procura para o milho pode desaquecer, e aí o milho em Chicago tende a subir, e isso pode contagiar o milho brasileiro. Então, a gente tem aí, de um lado, uma pressão altista para o milho no Brasil, pela tensão subindo o petróleo, né? Mas aí também tem um outro ponto que pode equilibrar essa balança, que o Irã, ele é um importante importador de milho brasileiro também, figura ali nos cinco principais compradores do milho brasileiro. Se essa disputa, se esse conflito avançar a ponto do Irã diminuir as suas importações de milho, a gente vai ter uma oferta um pouco mais confortável no Brasil. Que a gente está vendo, inclusive, o preço da saca de milho aqui chegando pertinho, rondando uns R$50,00, né? De acordo com o indicador CPA, por exemplo. Sim, sim. A gente já tem propostas de venda, não teve ainda efetivação de negócio, mas já teve proposta de venda R$50,00 aqui em São Paulo, sim. Então, traria, de certa forma, falando do milho, um equilíbrio para o mercado? Se esse conflito chegar do Irã importando menos, sim. Aliás, em 2020, a gente deve ter exportações menores de milho, porque em 2009 agora foi um recorde absoluto. Foi um ano excelente, sim. Mas isso pode deixar algum conforto. Agora, para milho, de modo geral, ainda vai ser um ano de preços firmes. Isso pode dar um alívio. Mas ainda não está claro, porque você tem também o petróleo do outro lado puxando. Então, vai ser nesses dois pesos aqui que essa balança vai se equilibrar, possivelmente. Gustavo, agora no que se refere à carne bovina? O que a gente pode esperar aí do que vem pela frente? Para a carne bovina, ainda deve ser um cenário um pouco mais calmo com relação a isso. O Irã, até o ano passado, era o quinto maior comprador de carne bovina do Brasil. Aí, ele teve problemas em conseguir fazer essas transações, já pelas sanções dos Estados Unidos. Então, você já tem uma mudança nesse cenário. O Brasil já sentiu algum efeito aí? É, aí foi compensado por causa da China. A China comprou muito, então a gente ainda teve exportações recordes de novo. Peça suína africana, né? Peça suína africana, né? As exportações do Brasil indicaram que caíram bovina 12% a mais. Você teve Emirados Árabes comprando mais carne bovina brasileira, você teve entrada à volta da Rússia, né? Então, o Irã caiu aí de quinto para a sétima posição. Ainda figura ali em umas principais posições, mas não deve ter um impacto tão forte assim, Para a carne bovina, porque ainda fica China, ainda fica Egito, ainda tem Emirados Árabes, você tem Rússia, você tem outros mercados importantes. Para o milho, por causa do dólar, por causa do papel do Irã nesse mercado, aí sim, a gente deve ter um peso talvez mais direto. E a soja também entra nesse pacote? A soja a gente também exporta, o Irã também é um importante comprador, mas menos também, porque o que é importante da soja é a China, obviamente, 80% do que a gente exporta de soja em grão é destino China, e ainda tem um impacto maior de Estados Unidos e China, porque se sair um acordo comercial, aí a China vai começar a comprar mais dos Estados Unidos, em um ano que a peste suína africana na China diminui a demanda deles. Quer dizer, cenário que a gente tem aí uma disputa maior no mercado externo, com a China comprando menos. E aí, esse é o cenário que vai ter um impacto maior, e aí nesse caso até negativo, é para o preço da soja. Gustavo, você falou a questão de que o Brasil tem tido dificuldades para enviar a carne para o Irã desde 2018, lembrando, o país do Oriente Médio passou a sofrer as sanções norte-americanas nessa época, e isso acabou afetando a relação comercial com outros países. Esse quadro, ele parece ser reversível nesse momento? Olha, nesse momento onde as tensões conseguiram nova escalada, me parece até um mais delicado, pode ser até um pouco mais complicado. Tudo vai depender de qual vai ser o desdobramento desse episódio que aconteceu. Se o Irã retaliar e tiver uma nova escalada e os ânimos aquecerem de novo, esse mercado vai continuar volátil, vai continuar incerto, com reflexo em câmbio, reflexo em bolsas, reflexo em comodos agrícolas. Se não, se os ânimos acalmarem, sim, esse cenário pode se reverter. Mas ainda nesse momento está tudo muito nebuloso. Gustavo, considerando então essa nebulosidade, vamos dizer assim, esse momento de incerteza, sempre tem aquele conselho básico para o produtor que é aproveitar o bom momento e os bons preços, fazer o hedge, que é uma ferramenta bastante usada nesses momentos com preços altos. Sim, sim. Nós temos oportunidades agora. Proboi, a bolsa ainda está começando, ganhando liquidez nesse começo de ano, os negócios ainda relativamente lentos, mas para algumas oportunidades, vencimentos um pouco mais longos, dependendo, a gente já pode estudar, mas tem sim, a bolsa oferece oportunidades para o milho também. O mercado está mais forte, mais fortalecido ainda, tentando digerir tudo o que está acontecendo. Mas para quem busca diminuir toda essa volatilidade, sim, nós temos excelentes ferramentas, tanto via B3 como também no mercado físico, negociações, há ferramentas para isso. Perfeito, então Gustavo, obrigada pela sua participação aqui e pelas orientações também. Muito obrigado, eu que agradeço o convite.